A atuação, começando com uma moda... Manjerico da Janela, Verónica. O sol é que alegra o dia, pela manhã quando nasce. Ai de nós, o que seria se o sol num dia faltasse? Manjerico da Janela, Dânia, não quero subir. Eu queria falar com ela, mas à porta não posso ir. Mas à porta não posso ir. Eu queria falar com ela, Dânia, não quero subir. Manjerico da Janela. O alentejo é que é o celeiro da nação. Nós somos alentejanas, somos da terra do pão. Manjerico da Janela, Dânia, não quero subir. Eu queria falar com ela, mas à porta não posso ir. Mas à porta não posso ir. Eu queria falar com ela, Dânia, não quero subir. Manjerico da Janela.